O capítulo 42 de Gênesis é um dos mais dramáticos da Bíblia. José reencontrou seus irmãos depois de muito tempo. Quando eles chegaram ao Egito, em busca de alimentos, José se encontrou com eles. Pouco mais de 20 anos atrás, eles o haviam vendido como escravo. Imagine o que se passava na cabeça do poderoso José. Os versículos 6 a 8 nos relatam que ao chegarem no Egito, os irmãos de José se prostraram diante daquele que era a autoridade máxima daquele lugar, mas sem saber de quem se tratava. Eles foram facilmente reconhecidos por José, mas eles não o reconheceram. E por que será que eles não conseguiram identificar o irmão? Bom, aqui temos algumas razões. Número 1. Depois de passados tantos anos, eles pensavam que José estava morto. Número 2. Eles não estavam ali procurando José. Eles estavam preocupados em comprar alimentos para levar para casa. Terceira possível razão. José estava com a barba feita, com vestido, com trajes egípcios. Para seus irmãos, o governador, portanto, era um egípcio. Quarta razão. José deveria ter por volta de 40 anos de idade e ele estava muito diferente. Seus irmãos o haviam visto, pela última vez, com 17 anos de idade. Ele passou 13 anos entre a casa de Potifar e a prisão. Quando começou sua atividade como governador do Egito, tinha 30 anos e, naquele momento, já haviam terminado os sete anos de abundância. Provavelmente, depois que começaram os anos de seca, passaram-se mais dois ou três anos até que a família de Israel, de Jacó, gastasse tudo o que tinha e descesse para comprar mantimentos na terra do Egito. Quinta, a provável razão. José falava com os irmãos através de um intérprete, de um tradutor, e logo deixou claro que suspeitava de que eles eram espiões. Diante de tudo isto, eu queria colocar algumas lições importantes da leitura de hoje. A primeira. Deus está no comando de tudo. Sim, amigos. Foi Deus quem trouxe os irmãos de José para o Egito? E foi Ele quem colocou José como governador? Número dois. A força da afeição humana, ilustrada pela emoção de José na presença de seus irmãos. Terceira lição. O poder de uma consciência culpada, exibido nas recriminações mútuas dos irmãos, com referência à venda de José. Quarta lição importante da leitura de hoje. A influência benéfica da disciplina da vida, como retratada nos bons efeitos produzidos pelo modo até grosseiro, como José lidou com seus irmãos. Quinta lição. A miopia do sentido e da razão, como se pode ver na lamentação de Jacó, ele disse, todas estas coisas são contra mim, enquanto que, na verdade, pelo contrário, todas as coisas estavam trabalhando juntas para o seu próprio bem. Guarde isto no seu coração. Se Deus está no comando, nada é coincidência, e sim providência. Desfrute da companhia do Pai Celestial na sua vida, no dia de hoje. Amém. Legenda Adriana Zanotto